Música 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 Ei, sos vos? En serio? Amigo sos vos? No te veo bien, esperá Sos vos amigo, esperá Claro que sos vos No sos vos no? Música Sos vos? Sos vos amigo soy Bicaco No te acordas de mi? No te acordas? Música 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 Bueno, hola gente Yo soy Bicaco, no se si se acuerdan Aaaaaah si Y hoy estamos en un nuevo video para el canal En el video de hoy les tengo una noticia buena Y una noticia mala Quieres que le diga la buena primero no? Le doble de tambores No, 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 no Voy a volver a Youtube Que leches? Ahora la noticia mala La noticia mala es que No voy a poder hacer directos No me lo estoy creyendo O voy a hacer menos directos que antes Voy a hacer pero dos o tres o cuatro así poquitos no? Osea ni me voy a girar para mirarlo Pero realmente osea Es para ir al modo repetición Y observarlo con lupa Y te voy a dejar el video Cuando le vea Voy a coger mi puto Dindo Esaaaaa No se vio me voy a choner No vicino Se eu vou te dar com o f*** lindo Calma vai caco Era tudo broma bro, não quero pelear com você Bueno, vocês vão estar perguntando, talvez sim, talvez não De que vão fazer os vídeos que eu vou subir Vão fazer vídeos random Um dia posso subir jogos Outro dia uma reação, reaccionando a memes, reaccionando se te ria e se perde Outro dia sale um novo jogo, pum Noticias aí do novo jogo, o provo, o descargo pirata A la verga, um vídeo Vou subir vídeos de informação porque a verdade que a mi me gusta, não sei se les passa Quando vão à escola, voltam um dia a casa e tem um trabalho prático natural Invitá a seus companheiros do grupo, são quatro E te fazem perguntas, tipo, que é uma célula? Eu amo isso Porque vou a la compu e... Bom, gente, agora eu vou contar um chiste, não sei se vocês viram os chicles Basoca Que te traem chistes que são Uma merda, mas merda Mas tipo, põe a merda em um fogo artificial, em uma cañita voladora A prendes e sai disparada para allá arriba de todas as merdas E aí é onde queda este chiste, amigo Se los vou contar porque quero que ustedes sufran como eu vou sufrir reciéndolo Primeiro acto, um queso no meio da vía Segundo acto, uma manteca no meio da vía Tercer acto, um yogur no meio da vía Como se chama a obra? Não sei A vía láctea Que leches? Jaja Lo vou deixar aqui porque depois o vou prender o fogo Pero bueno, depois quando termine de gravar Algunos centímetros mais tarde La verdade, espero que a você goste o conteúdo dos vídeos Espero que me apoien muito e que vayan compartilhando Então os vídeos tiveram mais visitas Todos me apoian E eu volvo com mais ganas Com mais vídeos de rúcula Que reloco amigo E isso era tudo por este vídeo O 21 de fevereiro vai haver um vídeo talvez De meu cumpleaños Porque meu cumpleaños de rúcula Muito obrigada a vocês Porque muita gente me incentivou Que eu volvo sempre nos comentários me ponen Gracias Osea Bro que buen vídeo Sos mi ídolo Cosas así Soy tu ídolo Sos mi ídolo No se como se dirá No importa Después gente en instagram Vayan a seguirme en instagram Que se los dejo acá Siempre me escribo los mensajes Yo siempre los leo Me ponen No vai cargo Como va a dejar el canal Cuando va a ser directo Yo siempre le respondo Tal vez vuelva Tal vez no No se cuando pinte Hago directo Eh 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 Bueno Espero que todos Los que me escribieron Cuando va a volver Vean este vídeo Voy a volver Tchau 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 Tchau.